Estamos no Vale dos Gigantes, é muito megalitos gigantes, toneladas e toneladas de rochas. Parece que há umas descrições lá em cima, tem um buraco, parece que alguma coisa. Mas continuamos no Vale dos Gigantes. Isso aqui é impressionante, está meio ruim de passar, quase cair de novo, de passar aqui, mas a gente vai. Aqui, opa, aqui ficou para trás lá, nesse Vale. Vamos chegar em um lugar aqui que é espetacular, de megalitos. Agora vamos ter que estar subindo nessa escadinha aqui para ir até lá em cima, os megalitos. É só se assegurar aqui e chegamos nos grandes megalitos. Esse aqui é um bom, aqui tem outro formato de alguma coisa. Agora aqui, vamos subir, vamos subir. Olha, que impressionante é o Vale dos Megalitos. Olha lá, aquele lá é um dos maiores que eu vi até agora. Vamos chegar aqui para ver aqui o que que tem para vocês terem uma ideia. Vou colocar aqui, vou colocar aqui para vocês verem, só que tem que ser mais aqui, assim, a câmarazinha não está aqui. Pode soltar. As vezes tem descrições debaixo desses megalitos, isso aqui é oco, às vezes tem abelha, tem bichos. Então a gente tem que ter o máximo cuidado para chegar perto. Então, como eu disse para vocês, é muitos, é muitos megalitos gigantes que nós encontramos aqui. Aquele ali mesmo, se você olhar, analisa. Aquele ali mesmo, se você olhar, analisa.